Cinco reais foram Silker 01. Salve Funky. Poderia dar umas dicas para começar um canal de games? Recomenda-se ou fazer lives ou postar vídeos de TBM? Quero começar. Abraços. Silker 01, cara, dica número 1. Não faça séries de gameplay enquanto ninguém te conhece. Ninguém vai querer assistir séries de gameplay de uma pessoa que ainda não se apresentou, entendeu? As pessoas ainda não te conhecem, ainda não sabem da tua personalidade. Não é através de uma série de games que as pessoas vão conhecer a tua personalidade. Dói te dizer isso, mas tu tem que bolar alguma coisa criativa que chame a atenção das pessoas e que seja avulsa. Que não faça parte de uma série. Pelo menos é como eu faria, né? Eu não faço ideia do que eu faria, mas é o que eu faria. Ó, quer um exemplo? Eu acabei de descobrir... Acabei não, né? De uns meses pra cá, eu descobri o canal de um cara. É um exemplo diferente. Não é que o cara tá começando. Ele já é, tipo, já é bem conhecido de certa forma. Mas como que eu descobri o canal dele foi vendo vídeos de Dark Souls. É um BR que mete uns memes. Enche de meme. Normalmente eu não gosto de vídeo cheio de meme, mas é um formato mais contemporâneo, entendeu? É um formato mais contemporâneo de encher o vídeo de meme. Tipo, o tipo de meme que eu não gosto é aquele que tá rolando vídeo e do nada corta pro Jeremias muito doido falando alguma coisa, tá ligado? Esse meme eu acho muito datado. Esse tipo de vídeo. É Handsome D, exatamente. Handsome D, o nome do rapaz. O que ele faz, ó? Ó, vou entrar no canal dele aqui. Ele faz lives, né? Tipo, transmitida a 19 minutos. Acabou de acabar uma live? Cara, ó, esse é o rapaz. Acabou de terminar uma live. Tava guarinha, mano. Ó lá. Tava jogando Elden Ring. O que que ele faz? Ele faz umas paradas em live e depois compila e faz um vídeo. Tá ligado? Eu vou pegar os mais populares aqui, ó. Qual o vídeo que eu vi dele? Ó, é tipo esse aqui, ó. Eu achei fantástico esse vídeo aqui. Dark Souls, mas todos os inimigos são duplicados. Esse formato não é novo nem nada, tá? Tipo, os gringos fazem isso há um tempão. Eles começam o Dark Souls do zero. E, tipo, ó. Eu instalei um mod que duplica todos os inimigos do Dark Souls. E neste vídeo eu vou te provar mais uma vez que a build de força e um pau enorme é a melhor forma de jogar qualquer jogo Souls. Esse mod também duplica todos os chefes. E sim, eu terei que enfrentar dois Ornestens e dois Smogs ao mesmo tempo. E também terei que derrotar os oito reis. Além de descrever todas as dificuldades que tive para concluir este desafio, Também irei ranquear a dificuldade de cada chefe. Então, bora lá. Você viu? O vídeo dele é cheio de meme. Mas é diferente. É uma parada mais... Menos invasiva, digamos assim. Eu não sei se você tá me entendendo. Enfim, tem uma parte específica desse vídeo que eu achei muito engraçado. Que é um áudio que eu... Eu não sei se eu já ouvi em algum lugar, mas eu achei muito engraçado. Mas aqui, ó. E sejante, que aumenta sua regeneração de estamina em 22.5%, Mas é impossível passar por esses dois Dragonettes. Tá, novamente, né? Todos os inimigos estão duplicados. Todos, todos, todos. Inimigos, chefes, todos. E aqui tem dois Dragões nessa passagem. Daí, tipo, ele demora um monte pra conseguir passar. Sai da frente, Satanás! Tem dois, cara. Agora que eu lembrei. Eu não tô conseguindo passar. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. Joga essa. Pra você que comprou hoje eu e o meu e o seu. Filha da puta. Às vezes eu acho que buga, sei lá. Pula. Ele bugou. Pula. 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 Deus Existe Eu não sei, esse áudio me pega, mano Esse áudio me pega Eu acho muito engraçado essa porra Vai tomar no cu Pula Pula Da onde vem esse áudio, mano? Da onde vem? Da onde vem esse áudio? Eu não sei, mano Eu pesquisei e não encontrei Da onde vem esse áudio, mano Não do SMzinho O SMzinho é engraçado também Mas esse segundo áudio aí Rastad? Ah, aquele Rastad, mano Voltando ao papo de antes Esse tipo de vídeo aqui É um vídeo que eu gosto de assistir, entendeu? Tipo, ele Ele grava a jornada dele Fazendo um desafio no Dark Souls E faz um vídeo super editado Ó Presta atenção Esse tipo de vídeo aqui Demora muito pra editar É muito trabalhoso Mas muito trabalhoso Entendeu? Mas o resultado final é muito bom Esse é o tipo de vídeo que Talvez eu Tentasse fazer hoje em dia Isso Isso traz à tona também Novamente, como eu já tinha falado Como o Dark Souls É atemporal, mano Sempre gera conteúdo Dark Souls Qualquer um O 1, o 2, o 3 Até hoje gera muito conteúdo Mãe Tchau Obrigado.